A palavra de Deus nos confira, nos reúne a siga sagrada, como é o povo forte da vida, segurança de nossa jornada. Santo óleo do pão da pobreza, Santo óleo que ninguém deixa só, vem gritar, falta a pão nesta mesa, mora a Deus, que o povo tem dó. Santo óleo do pão da pobreza, Santo óleo que ninguém deixa só, vem gritar, falta a pão nesta mesa, mora a Deus, que o povo tem dó. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, estamos aqui. Glória a honrar e agradecer, bem dizer, adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Amém. 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 Quais comemoramos no mês de junho Para que a bondade A graça de Deus E a fidelidade ao evangelho Desses pregadores Possamos nós um dia Te adorar no céu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Santo Antônio Rogai por nós Interceber a Deus Por nós Santo Antônio Rogai por nós Interceber a Deus Por nós Viva Santo Antônio Viva Viva Santo Antônio Viva